O Gonçalo descobriu hoje, pôs os airpods dentro da máquina de lavar e vejam só o que é que ele foi fazer para resolver o problema. Eu vi na página do Wikipedia uma pessoa que fez isso e resultou. Eu lembro-me de ver um vídeo no YouTube a dizer que merdas eletrónicas que se foderam em água ou pôr no arroz que é mito. Isso não existe. Mas pronto, é pá, desejo-te sorte, não é mesmo? São os airpods pro! São os pro! São os pro lixo! São os pro lixo! Sabem porquê que eu estou de fato? Porque hoje vamos almoçar a um sítio bueda chique que chama-se a varanda do Ritz. A varanda do Ritz também é o nome de bordelo. Pois é, vai lá para a varanda. É um de gás ricos vão pagar por sexo. Chegas a uma varanda e tá tipo um gás a fazer coqueteles e bué de prostitutas de belufo. Tipo na varanda. Certeza que acontecem muitas vagas dias no Ritz. Lembra-te daquele vídeo que nós vimos? Entretanto, finalmente já tenho spot para o Crocas aqui na garagem. Porque o Crocas estava a ser posto na rua todos os dias. E já estava a apanhar muitas multas porque eu não tenho o distico demorador. Finalmente, já tenho garagem para o Crocas! O melhor som sem ser a tua mãe a esmero é este. Depois de um almoço muito fancy, viemos visitar a minha mamuxa. A minha mãe está com muita tossezinha. Faz-me festinhas, mãe, nunca me deste amor. Pois não, não. Chega, e essas unhas? Possas? Não. Manicures! Já, também preciso, também preciso. As unhas têm em terra. Põe-as tu e só comes terra há muitos anos. Mas sabes que eu agora, mãe, vou deixar isto crescer tudo. Barba, cabelo, não vou cortar nada. Crespo. Mudança! Parar é morrer! Mas não tem que se mudar para pior. Minha namorada e a minha mãe baixam uma autoestima diariamente. Mentira! É isto que elas fazem comigo. Bro, são 2h35 da manhã. Eu dei a ideia estúpida de ir filmar o meu Jaguar porque eu estou obcecado com este shot que vi de um Ferrari 488, pista, azul, lindíssimo. Vejam só este shot. Maligno! Eu dei a ideia, só que entretanto, caguei na ideia. Estão a ver aquelas ideias mesmo de cocó que surgem? Tipo, e depois tipo, cagas. Isto também é o que vai acontecer, não é, bro? Vamos gravar isso. Tenta, tenta, tenta! Dentro, 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 dentro. Dentro, trocas! Sabes que, tipo, agora vais ter que filmar-me. E se quiseres falar alguma coisa, vasco, estás sempre à vontade para falar, ok? Não te sintas fechado. Eu não me sinto, eu vou perder o tempo. Ok, não tenhas medes. Foi ele! Não fui eu, não fiz nada. Vai bem esse cabelo. Mano, chega! Ai, 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 mano, imagina. Tudo aquilo lá as pessoas. Tudo aquilo lá as pessoas, olha aí, bro. Não, o gajo é tranquilo, mano. Eu conheço o gajo, mano. Tudo aquilo que ele basta e o gajo, literalmente, fez isto assim para nós. Imagina que ele era mófia. Ele está a olhar para aqui, bro. Foda-se! Bro, deixa eu olhar, mano. Deixa eu olhar. É para que eu falaste. Ah, puta! Que é que eu tu sabes sobre acelerar em Lisboa, hein? Olha, nós não podemos estar a fazer essas bandas. Vamos ir, pessoal. Vamos ir na C, pessoal. Então vamos fazer este shot muito rápido. Eu espero que isto ao menos fique bom. São quatro da manhã ou são três? Agora eu estou louco. Não, são três, são três. Ah, ok. Deve tudo. Assim que nós chegámos à bomba de gasolina, reparámos numa senhora que estava a atravessar a estrada para viver connosco. Ela pediu-nos uns trocos, nós demos e ela contou-nos conhecida, saltada. E foi mais ou menos assim que se passou. Mas asaltaram-lhe agora mesmo? Estou lá embaixo na pressa de espelho. Mas eram o quê? Um rapaz, dois rapazes? É, ou dois pretos. É, pá. Rapazes, como eu sou fudido, vou gravar vlog e o vídeo ao mesmo tempo. És boda fudido, vós. É. Jesus fudido. Vamos ver um filme que me anima. Transição. Desce. O que é que queres? Ei. Ruivo. Cuidado com o que tu fazes. Tu queres comer um debaixo da boca hoje de manhã já? Cuidado. Estou de 50 paus se fizeres torque agora de cueca. Tem 5 segundos para fazer, porque era ao largar 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, não és uma porca. Estou a mentir, espera. Dou-te 50 paus. Não tenho 50 paus, mano. Não tenho 50 paus. Por quê? Por quê? Dá 50 paus para quê? 100 paus. 100 paus? 100 paus. Dá tempo? 100 paus. 100 paus. 100 paus. 100 paus. É que o que não vai para perto. Hã? O que não vai para perto. Não vai? Não vai. Está muito difícil de cá.